A exploração lunar está revolucionando os interesses das nações. Desta vez, vamos falar de um esforço conjunto entre França e Itália para a construção de um habitat lunar. Que incrível! Então, para saber tudo desta novidade, fique até no final do vídeo e roda a vinheta! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astronomia Observacional. É um prazer tê-lo aqui, e já lhe convidamos para se inscrever em nosso canal, se ainda não é inscrito, porque você ficará por dentro de notícias, curiosidades e tutoriais interessantes sobre o mundo astronômico. Observe nesta imagem um conceito artístico do habitat lunar que está sendo proposto pela França e pela Itália. Estas nações estão propondo a construção de um habitat para hospedar futuras bases em nosso satélite natural através de uma empresa de tecnologia franco-italiana e agência espacial italiana por meio de um contrato para construir o habitat multiuso para o projeto Artemis da NASA. Nós já sabemos que, muito esforço está sendo feito para o desenvolvimento de soluções para o envio de astronautas à Lua e o estabelecimento da presença humana permanente em projetos como o projeto Artemis da NASA. Entretanto, após a alunissagem, os astronautas vão precisar de um local seguro para se hospedarem neste local inóspito. A empresa Thales Alenia Space está desenvolvendo habitats orbitais que possuem como objetivo apoiar a estação espacial lunar Gateway da NASA. Esta estação espacial está sendo projetada para apoiar futuras missões tripuladas lunares e também do espaço futuro. Em contribuição a isto, está sendo projetado o módulo de habitat lunar italiano. Olhe que interessante como as empresas e nações estão de olho na Lua. Está sendo idealizado um habitat multiuso na Lua, que será um importante ambiente para que astronautas possam permanecer em solo lunar. Entretanto, será necessária a coordenação de empresas para o estabelecimento de infraestrutura complexa e cadeias de abastecimento lunar. Veja na imagem que interessante, o conceito parece ser bem simples. Porém, esse habitat multiuso vai precisar proteger os astronautas da intensa radiação cósmica e temperaturas extremas. Estas temperaturas, por exemplo, variam entre 120 graus durante o dia e menos 130 graus à noite ou na sombra, ele também vai precisar de um sistema de suporte à vida com ar, água e temperaturas habitáveis. Não pode ser vulnerável a poeira lunar pegajosa e destrutiva. Você arriscaria ficar dentro dessa lata de sardinha? Comente o que você acha disso. Brincadeiras à parte, esse habitat multiuso será um marco histórico, pois poderá ser o primeiro módulo habitacional italiano na Lua e vai poder contribuir muito para a exploração lunar. Agora queremos saber a sua opinião sobre esta notícia, e se você acredita que os seres humanos realmente poderão habitar a Lua, e se isso é útil ou não para nós. Aproveite e faça sua inscrição no canal Astronomia Observacional, caso ainda não tenha se inscrito, e fique até no final do vídeo para ver imagens lindas do universo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.